Prevendemos o que eu falo na zona que puxemos Que vende o discurso e me prende na dose Que eu não vou calhar qualquer É assim, que se finisce no fim É assim, que se finisce É assim, que se comincia da fim É assim Já, pode o mundo que está Quando eu te escondo te pago na manhã Mas é da minha dignidade Visto a tosse com o neve o bupone Poi zoom in a lecita Poi já não falta o disco da putonio Sai, é a tua fine é a quale Per el momento non abbiamo bisogno É assim, que se finisce così É assim, que se finisce É assim, que se comincia da fim É assim, que se finisce Uuuu Sempre nella città Mangiando un fardo de biscotti a putonio Sai, lá, tá fibrino e qua Pensando molto non abbiamo bisogno Música